Olá, estamos iniciando mais um BocNews Entrevista, sempre com informações importantes para você que curte as nossas redes sociais, profissionais, competentes, que falam sobre os mais variados assuntos, você confere aqui no BocNews Entrevista no nosso canal no YouTube, BocNewsTV. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se também no nosso canal, BocNewsTV, para receber as notificações dos nossos vídeos. E hoje a gente traz um convidado muito especial, um projeto bem interessante que vai começar agora em setembro, o projeto Charge na Rua. Nosso lado aí o Lauro Freire falando diretamente da sua residência aqui para a BocNewsTV. Lauro, muito obrigado pela sua presença, um abraço para você e o que é o projeto Charge na Rua? Então, é um projeto onde vão ser colocadas as charges em dez lugares da cidade. São dez desenhos enormes, em banners, né? Dois metros de largura. É um projeto premiado pelo PROAC e a cada semana eu vou tocar o desenho. Então, a cada semana vai ser um tema atual, sempre um tema atual, e você pode sair na rua, é uma exposição que não tem aglomeração, é livre, então se precisa sair na rua, você sai e pode topar com uma charge para você dar risada, pensar sobre o assunto. Então, a cada semana nós vamos jogar durante 12 semanas, ou seja, vai até dezembro e começa nesse sábado. Os primeiros desenhos expostos são nesse sábado. E são desenhos diferentes para cada um dos dez pontos ou é o mesmo desenho distribuído? Não, não, é o mesmo desenho reproduzido dez vezes. Aí, na semana seguinte, mais um desenho reproduzido dez vezes. E você, e como que é feita essa tua criação, esse momento tão delicado que a gente está vivenciando assim? Como é que você se inspira? Até porque você tem uma experiência muito grande em material impresso, em jornais, trabalhou nos principais jornais do Brasil, até colaborou com veículos no exterior também. Como é que surge essa inspiração? Porque você tem que pensar uma dimensão ainda maior, efetivamente, do que no papel impresso, por exemplo. Sim, tem que pensar num tempo maior, porque ela vai ficar exposta uma semana, como se fosse uma revista, né? Que tem uma duração maior do que o jornal. Agora, você tem que pensar num assunto que resista a esse tempo, né? Resista a esse tempo. Mas você sempre tem assuntos que continuam... Aqui no Brasil tem assuntos que não resolvem nunca, né? Então, você continua... Você sempre vai ter um assunto. Aí você escolhe um e tem que pensar isso pelo lado do humor, né? Você não tem um discurso escrito, não tem um discurso falado sobre o assunto. É uma pontada em alguma coisa, né? É uma forma... O humor é uma forma de você olhar no assunto, né? Olhar pelo lado de trás, da volta, ou olhar pelo buraco da fechadura. Muito bem. Laura, outra coisa, você tem uma experiência muito grande como chargista. Como é que está hoje o humor? Que a gente tem aí, às vezes, um momento de tanta intolerância diferença de todas as partes, isso acaba atingindo, obviamente, a opinião, né? E a charge é uma forma crítica, muitas vezes, de mostrar efetivamente a realidade. O cenário está mais complicado do que antigamente? Como você vê hoje esse atual cenário, especialmente para esse segmento? Olha, eu ultimamente não tenho trabalhado em lugar nenhum, assim, não tem... Uma que acabar no jornais, né? No jornais de impresso tem muito pouco, então não tem espaço. Agora, eu vejo um momento de muita intolerância, né? Quando você tem muita intolerância, você tem intolerância ao humor, né? Porque o humor é uma coisa que sempre na história foi uma coisa que as pessoas não... Principalmente as pessoas poderosas não suportam muito, né? Você pode fazer um discurso, você pode fazer uma crítica aí, mas quando você atinge o cara ou a situação com o humor, parece que pega bastante e é a intolerância. As pessoas não conseguem, parece que não conseguem mais conviver com o contrário, com quem pensa diferente, né? É uma coisa bem difícil, é um tempo, assim, no país que eu vejo, assim, que poucas vezes eu passei e você... Alguém de fazer uma amizade, alguém achar que você não pode mais conviver com ela, porque você pensa diferente, né? Ou não aceitar, aceitar que aquela pessoa só, que ela tem... Ela acha que ela tem uma verdade, que a verdade dela é absoluta, né? E que a outra não existe, então a outra precisa ser destruída, né? Essa é uma coisa bem terrível, assim, né? É um ambiente como você tem ditadura, né? Em ditadura você pode ter um pensamento só, né? O humor foi muito reprimido, é muito reprimido em todo o regime autoritário, o humor sempre foi muito reprimido, né? Sempre foi muito reprimido. Agora, eu não sei a situação no Brasil, porque as pessoas desenham mais pela internet, né? Eu vejo aqui, eu vejo o meu amigo... Acompanho o meu amigo Seri, que continua fazendo muitas coisas boas, né? Ele tá sempre atuando, ele faz pela internet, ele faz... Ele arruma lugar pra fazer. Essa sua ideia do charge na rua, ela leva, obviamente, a gente tá vendo que são vários pontos, não se limitam... Posso até citar alguns locais também, pra os nossos internautas saberem, queridos... Lucas, a Estação Cidadania ali na costa, na grade, ali do lado de fora, naquela praça... Naquela praça em frente ao... Aquela praça do Sérgio, a praça do Sérgio, a praça do BNH, a Vila do Teatro em frente ao Rodo Piária, isso aí são alguns lugares. Tem mais um, perto do VLT, lá no canal 1, na Nossa Senhora de Urdes, vai ter um também. E os temas, como você... Você comentou que são 12 semanas, né? É claro, cada semana vai ter um tema diferente. Você vai abordar as suas ideias, algo mais internacional, mais nacional, ou até algumas coisas locais também. A sua ideia é trabalhar, mesclar isso daí, usando, obviamente... Sim, sim. Mas, pra mim, acho que vai ser mais o nacional e o local, quando estiver, né? Nós vamos ter eleições, por exemplo, alguma coisa vai acontecer, né? Nós estamos chegando em eleições, tem uns 180 candidatos, então você vai ter alguma coisa, né? Você vai ter alguma coisa... E nacional tem muito, mas o nacional tem um problema. Se você for abordar o presidente da República, fica meio difícil, porque ele faz uma besteira hoje, e daí, a dois dias, ele faz outra, ou amanhã, ele faz outra. Então, se você falar da besteira hoje, no fim de semana, ela foi superada duas ou três vezes. Então, você tem que pegar um tema maior, um tema mais genérico, que pegue o país de uma outra forma. Por exemplo, se você for falar de queimada na Amazônia, agora, por exemplo, a Amazônia está queimando, vem queimando e vai continuar queimando. Então, acho que daqui a um ano você pode falar de queimada na Amazônia, que é uma coisa que vai estar funcionando, né? Perfeito. Você acha que esse projeto, o Charge na Rua, ou algo semelhante? Por exemplo, uma reportagem da CNN mostrou Lisboa, que Lisboa está levando, até em relação, que foi uma forma dos moradores efetivamente mostrarem a sua insatisfação lá na década de 70, que teve a Revolução dos Cravos, um momento também complicado, também, naquele país. E Lisboa, hoje, tem também as suas partes abandonadas, muito semelhante ao que está acontecendo em Santos, no centro histórico, infelizmente, vários imóveis abandonados. E muitos artistas estão levando a arte e transformando esses imóveis abandonados, do lado externo, obviamente, transformando a arte e estão atraindo pessoas para, pelo menos, conhecerem. Você acha que isso seria possível aqui, já que você comentou que a gente vai ter tanto candidato a prefeito? Sim, eu acho que sim, porque eu vejo em trabalhos de rua no mundo, muitos locais degradados, tem gente que aproveita uma ruína para compor um trabalho. Tem uns brasileiros muito bons que fazem isso, coisas muito grandes, aqui tem o Cobra, os Gêmeos, eles são muito bons desse negócio aí. E acho que em São Paulo tem o Beco do Batman, na Vila Madalena, que tem muita coisa na rua, e aqui acho que seria legal um incentivo para isso. Você tem, por exemplo, no Conselho Tutelar, no Gonzaga, tem um mural maravilhoso lá, né? É recente. É recente. Na Teotinho de Filgueiras tem um bar também, tem um desenho muito bonito, muito grande, assim, na porta de um bar. Algumas coisas, mas o centro seria legal para ter isso, porque o centro precisa de uma revitalização, né? O centro está bem evacalhado mesmo. Exatamente. Inclusive, estou vendo aqui na Vila do Teatro, vai ter uma obra sua lá na Praça dos Andrados. Sim, sim. Também o centro está sendo beneficiado, quem passa pelo centro, ou seja... Aliás, Estação Cidadania, no Campo Grande, arredores da Praça Palmares, arredores da Praça do Sesc, ali na Aparecida, arredores da Praça Abílio Rodrigues Paz, também ali na Aparecida, no BNH, arredores da Praça Engenheiro José Rebouças, na Ponte da Praia, de Cita do Morro, no Fontana, ali na Rua Rubião Júnior, no Monte Serrá, Vila do Teatro, na Praça dos Andradas, arredores da Praça Belmiro Ribeiro, na Vila Matias, arredores da Praça Olímpio de Lima, na Vila Belmiro, e próximo da saída da Estação Nossa Senhora de Lourdes, do VLT, lá no Marapé. Ou seja, vários pontos da cidade que estão sendo aí, efetivamente, vão receber os trabalhos aí do Lauro Freire, para quem não conhece, um profissional que eu tenho uma admiração muito grande, há muito tempo a gente já se conhece, e é uma admiração muito grande pelo trabalho que ele fez, trabalho... Quem quiser, Lauro, os seus trabalhos estão disponibilizados nas suas redes sociais também, para acompanhar, sem ser efetivamente do Chá de Na Rua, mas também estão disponibilizados também? Olha, eu tenho pouca coisa, eu tenho umas coisas que eu passo, mas aí, fora isso, algumas coisas que eu faço, eu passo para os amigos, em Facebook, no WhatsApp, né? Mas, assim, eu comecei a fazer mais, no começo da pandemia, eu comecei a fazer mais, depois eu fui perdendo o embalo um pouco, né? Como fui perdendo o embalo... Hoje eu estava olhando na UOL, um comunista falando assim, olha, estou cansado de cozinhar, você não quer mais cozinhar, para limpar a casa, né? As pessoas estão cansando, você não pode ir para a rua, ficar fazendo coisas em casa, né? Então, eu fiz algumas coisas, fiz algumas brincadeiras e tal, mas perdi um pouco embalo. Agora, esse projeto, aí sim, esse me deu um ânimo legal de desenhar, porque são os desenhos bem trabalhados, eu fico dois dias fazendo cada um, mas bem... Fico um dia pensando no assunto, né? Agora, para fazer mesmo, demora bastante tempo, porque eles são coloridos, eles levam vários materiais aquarelas, lápis de cor, lápis comum, então, é um processo bem trabalhado e feito para ser ampliado, né? Então, você tem que fazer um trabalho que resista a uma ampliação, né? Tem que ser feito de uma forma que resista a uma ampliação. Não é um desenho de jornal, que é um tamanho certinho. Para ser reproduzido, para ser reproduzido aí nesses dez pontos aí, nesse sentido, e vão estar disponibilizados também no material do YouTube, youtube.com.br user barra companhia Ruindo Rosa, né? Isso, isso. A Ruindo Rosa é uma companhia de teatro e produções da qual pertence meu filho e minha nora, né? E eu, eventualmente, né? Nós já fizemos uma peça de teatro juntas, onde eu desenhava, durante a peça, eu desenhava no retroprojetor, aqueles antigões atrás da peça, lá dentro do palco, sem ninguém me ver, né? Então, fizemos uma peça durante... uma peça infantil durante muito tempo. E a Ruindo Rosa é legal, ela tem várias coisas, cotação de história, é bem legal. Só que é uma empresa de São Paulo, né? Meu filho, que é daqui, mas é uma empresa de São Paulo. Muito bem, muito legal mesmo. É uma oportunidade para as pessoas, não só moradores de Santos, mas também as outras pessoas, os trabalhos, quem não for de Santos. Você sabe que a internet, a gente tem um alcance infinito, não sabe efetivamente as pessoas que podem acessar, também estão lá disponíveis, lá no canal do Ruindo Rosa, da companhia Ruindo Rosa, no YouTube, e também nas demais redes sociais. Laurinho, você é chargista, cartunista, também agitador e agente cultural, e também é músico, né, Laurinho? Para a gente acabar aí, você poderia tocar aí no seu piano? Eu sou, como diz a música do Chico, eu sou apenas um pobre amador. Deixa eu ver, um pedacinho aqui. Um pedacinho. É bom que eu não olhe esse tempo, vou chegar mais para cá para ficar na frente do piano. Vou ter um pouco do smile do Chico e Chico. Sim. E aí E aí Muito bem. Errei uma nota aí, mas tudo bem. Está tudo certo. Lauro Freire... É, mas está ótimo. Parabéns aí, Lauro. Muito obrigado pela... Obrigado a vocês aí, viu? Obrigado a vocês. Um abraço para todo mundo aí, tá? Um abraço para quem estiver assistindo. Se for em rua, se precisar ir em rua, vão à rua, vocês vão topar com umas coisas boas aí. Legal? Lauro Freire, um abraço para você. Sucesso aí no Chá de na Rua. E quem sabe, seja aí uma proposta de mais charges na rua com os novos prefeitos, o prefeito eleito da cidade de Santos, que vai se tomar posse a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. A gente vai finalizando o Boc News Entrevista, agradecendo a sua audiência. Lembrando, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Para isso, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Boc News TV, para receber as notificações dos nossos vídeos. É importante você se inscrever. Clica lá, se inscreva e aí você recebe as notificações. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.